Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano, eu vim trazer aqui um jogo aí, né mano, que faz muito tempo que eu não trago aqui no canal, que no caso é o Dragon Ball Tap Battle Fighter Z, beleza? Bom, é o seguinte, pra quem não conhece esse jogo, ele é um jogo bem antigo que foi lançado aí pros androids, porém os fãs pegaram esse jogo e adicionaram novos personagens, no caso atualizando o game de Dragon Ball Z para o Dragon Ball já todos, mano, tipo, todos os personagens praticamente do Dragon Ball Super tá nele, então o Dragon Ball Z foi transformado em Dragon Ball Super, beleza? Beleza? É mais ou menos isso que eu quero dizer, beleza? Então, bom, é... é, eu falei acho que meio errado, é mais ou menos isso que eu quero dizer, eu tô bugado, mano, mas... Bom, conclusão, era um jogo antigo, pegaram e transformaram em um jogo top e atualizado, agora, sem mais delongas, vamos pra instalação, bom, mas antes, lembrando que o link do criador tá aqui na descrição do vídeo, agora sim vamos lá, né mano? Bom, pra gente tá instalando, a gente vai tá precisando do YesFileXplore, que é o administrador de arquivos e o link dele tá aqui na descrição, e também o link do jogo, você vai tá apertando aí no link do jogo, vai tá apertando em Download e vai tá apertando aí em OK, caso apareça uma mensagem, beleza? Aí o jogo vai tá iniciando aí, né mano, vai tá baixando, aí você vai tá entrando aqui no YesFileXplore, vamos aqui na primeira opção, Armazenamento Interno, agora vamos na pasta Download e aqui vai tá o ícone do nosso jogo, vamos tá apertando em cima dele, vamos tá apertando em Instalar, Caso peça pra tá selecionando o método de instalação, você selecione o instalador do pacote, agora aperte em Instalar, beleza? E bom, caso você não é inscrito no canal, mano, se inscreve aí pra você não tá perdendo nenhum vídeo aqui no canal, pois aqui são vídeos todos os dias, e tem que ativar o sininho pra tá recebendo os vídeos aí de todos os dias, E também deixando o like pra tá ajudando, e uma coisa que eu quero tá falando pra vocês é o seguinte, bom, agora aqui no canal a gente tem a aba comunidade, mano, onde eu faço perguntas, eu interajo mais com vocês, né mano, eu acho, né velho, até top, velho, então, bom, hoje mesmo eu fiz uma votação lá, né mano, de qual franquia GTA você prefere, No caso, é, o GTA 5, o GTA 4, o GTA SA, beleza? Que no caso é o San Andreas, eu coloquei lá, e aí é um jeito pra mim tá sabendo assim, eu posso tá perguntando, eu posso dar um exemplo, tá listando temas de vídeos, aí o mais votado eu trago pro canal, essas coisas, é bem legal isso, eu gostei muito, e aí eu tô fazendo lá, beleza? Então, mano, é só você tá entrando no canal, tá indo pro lado, até a aba comunidade, e lá é só você tá vendo as minhas postagens, beleza? Então, bom, é legal, dá pra gente interagir bastante, né mano, e é nóis, beleza? Agora, bom, quando aparecer aqui, vamos tá apertando em concluído, e uma coisa que eu não falei hoje, que eu esqueci, é que caso dê configurações bloqueadas, vocês vão em configurações, segurança, e marque a opção fontes desconhecidas, beleza? E é nóis, bom, agora vamos tá apertando e segurando em cima do ícone do nosso jogo, vamos ali embaixo, na opção do meio, em apagar, e vamos dar um ok, pronto, O nosso jogo já tá instalado, e pronto para ser jogado, então é isso, eu vou tá entrando aqui nele, pra tá mostrando que tá pegando tudo de boi na Z2, então eu vou tá entrando aqui, e quando eu entrar, eu volto Beleza, galera, bom, quando eu tá entrando aqui, é só você tá esperando, deixa eu tá baixando aqui o volume, na gravação, e aqui é só você tá apertando, ok? E aí, aqui vai tá aparecendo o trailer, eu vou tá pulando, vamos tá apertando aqui, beleza? E bom, temos ali o modo batalha, multiplayer, beleza? Cartões aí, né mano, do jogo, a pontuação, o treinamento e a configuração. Primeiramente, vamos tá indo na última opção, configuração, beleza? E vamos tá vindo em ajuste, agora vamos tá ali em operação, vamos tá aqui em controles analógicos, beleza? Vamos tá marcando essa opção, agora vamos tá voltando, voltando, apertando em batalha, apertando aqui na tela, selecionando o modo, eu vou tá selecionando normal, e aqui estão os personagens, temos o Goku, aí é o total, mano, 50 personagens, ok? Bom, o Goku Super Saiyajin, Goku Super Saiyajin aí, beleza, né mano, com a marca, calma aí, não, não, pensei que ele tava com a marca, eu já falei, não, mano, beleza. Então, com a marca, Goku Super Saiyajin 2, Goku Super Saiyajin 3 ou 4, né mano, Super Saiyajin 4, Super Saiyajin Goji e Super Saiyajin Blue. Goku Super Saiyajin Blue com Kaioken, Goku Instinto Superior, Goku Instinto Superior completo, Vegeta, Vegeta Super Saiyajin, Vegeta Super Saiyajin Blue, Vegeta Super Saiyajin Blue Full Power, Vegeta Instinto Superior, temos aqui o Gohan, né mano, o Gohan Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, o Gohan Místico, o Piccolo, o Trunks, beleza? O Kuririn, o Kuririn, o Tenchi Han, com mais, o Yantia, o Mestre Kami, o Vegito, né mano, que no caso é a fusão, o Vegito Super Saiyajin, o Vegito Super Saiyajin Blue, O Gojeta Super Saiyajin, o Gotenks Super Saiyajin 3, mano, Gen, ah tá, esse daqui é quando o carinha lá, né mano, o mestre, o mestre não, o dono lá daquela equipe lá, né mano, esqueci o nome da equipe, velho, mas tá aí, é o Gen, o Goku. É, isso daqui é quando o mestre lá da equipe, né mano, ele pega os, tipo, ele tem um poder lá que não, eu não lembro mais o nome, mano, também do poder, faz tempo que eu assisti, velho, então ó, relaxa aí, mano. Mas o nome dele, o nome dele aí é Gen Yu, beleza? No caso, ele entra no corpo do Goku, então por isso que ele tá com aquele rastreador, ok? E me desculpe pelo erro que eu falei, não são 50 personagens, são 74, 74, beleza? Então 74 personagens. Bom, o Frieza, o Frieza Golden, o Android 17, Android 18, o Android 21, o Cell Perfeito, o Cell Junior, mano, adulto, olha a Vika, mano. O Majin Vegeta, que aí sim, ele tá com a marca, o Majin Buu, o Kid Buu, o Bardock, o Bardock Super Saiyajin, o Bardock Super Saiyajin, o Bardock Super Saiyajin Blue, o Brawly, o Cooler, o Copy Vegeta, né mano? O Copy Vegeta Super Saiyajin, aí sim, no caso Super Saiyajin Blue. O Tranks, beleza? Super Saiyajin aí, no caso do Dragon Ball Super, o Zamasu, o Goku Black, com certeza vai ter aquela fusão, né mano? O Zamasu, Goku Black Super Saiyajin, Goku Black Super Saiyajin aí, né mano? É, God, Goku Super Saiyajin Instinto Superior, mano. Aí, o Zamasu Fusão, o Zamasu Mangá, o Zamasu Margit, mano, esse aqui eu não conhecia não, velho. Quem é? Rambara, beleza, é o Rambara, mano. O Daimon, o Sao Nel, o Frost, vamos ver. Tá acabando, mano, o Hit, a Kalifa, né mano? A Kefla Super Saiyajin, o Topo, o Jiren, mais conhecido como Haki, o Jiren Full Power, também conhecido como Haki, o Jiren Full Power da Mei. Cê é doido, bicho, tá prelo. O Goku Kaioken, né mano, que eu tava sentindo falta. O Vegeta Super Saiyajin da Saga Buu, o Vegeta e Super Saiyajin também da Saga Buu, né mano? No caso é Super Saiyajin 2, o King Piccolo e o Bios, beleza? E aqui a gente volta aqui pro Goku. Qual que eu vou tá escolhendo? Vou tá escolhendo aqui, né mano? Vamo lá, vamo lá, só de raiva. Vamo, qual, velho, qual? Eu quero tá vindo aqui com aquele Haki, né mano? Cês conhecem o Haki, né mano? O Haki é dócil. Vamo lá. Cê é louco, mano, foi quase 10 minutos só pra tá mostrando 74 personagens. Caramba, mano. Vamo lá. Aqui. Vamo lá, selecionando o Hacker. Aqui tem um sistema de cartas, onde você pode tá selecionando cartas pra tá te ajudando aí na hora da batalha, beleza? Então, cê seleciona aí. Mas, né mano, no começo a gente não pode pegar muita carta, então, não é, pode ir. Só seleciona uma e aperta Next. Ok? O oponente 1, Goku. Então, beleza. Vamo lá, Jiren versus Goku Super Saiyajin. No caso, essa luta no anime, o Goku não tinha nem chance, pois ele tá indo super saiyajin, né mano? Mas tamo aí, ó. Vamo lá. Ok. Chega aí, seu palhaço. Aí. Vamo lá. Tá da hora os golpes, velho. Beleza. Vamo lá. Vou tá aumentando um pouco aqui pra você estar vendo, beleza? Foi mal, mano. É porque... Calma aí. Beleza. Bom, foi mal. Acabei errando ali, né mano? Mas, calma aí. Vou tá vindo em ajustes. E vou tá retirando essa música. Porque essa música aí pode dar problema. Então, vamo lá. Ah, pô. Como assim? Não posso... Ah, posso aumentar e diminuir. Ok. Agora sim, eu vou tá aumentando. Boa. 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 Beleza, mano Vocês viram aí que top, mano E os personagens aí Tem aí as suas vozes Então isso é bem legal, né, mano Poxa, até a voz é zica demais Então, bom aqui, ó Agora o próximo é o Goku Super Saiyajin 2 Mas eu não vou estar indo nessa luta Porque senão o vídeo já vai ficar Maior do que já tá, beleza Mas bom, o vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa like no vídeo Se inscreve aí no canal Pra você não tá perdendo nenhum vídeo, mano Como eu já falei, aqui são vídeos Todos os dias, beleza Então, mano, é sério, ativa o sininho Pra você não tá perdendo nada, beleza E é isso, mano, bom jogo Pra você Fique com Deus Falou E aí E aí E aí E aí